E aí, pessoal. Bem-vindos de volta a Portal Stories Mel. Vamos continuar com o nosso Let's Play. Desses percursos de testes são bem difíceis, mas é bem divertido de se fazer, para quem gosta desse tipo de coisa. Uau, agora que a gente está no 2. Certo. Então, provavelmente vai ser relativamente fácil a primeira parte. Só preciso disso. Qual desses aqui vai me dar o cubo? Tá, esse cubo aqui provavelmente vai servir só para bloquear. Sério? Porque essa ponte está passando por baixo? É, essa ponte está passando por baixo. De todos? Não, aquele ali está quase. Mas, enfim. O que isso aqui faz? Gel laranjado? Sim. Ah, ok. O que é que eu vou fazer aqui? Só para o LOL, se a gente fizer isso. Adoro essas pontes tortas. Mas tá. Eu preciso jogar aqui, né? Se eu jogar aqui não dá certo. Tá. Como que eu vou usar isso aqui de uma forma que me lance lá para cima? E se eu não... Provavelmente eu vou precisar dessa ponte de luz aqui na próxima etapa, não agora. Mas vamos lá. Esse gel... Onde a gente vai usar esse gel? E esse cubo, provavelmente também a gente vai precisar para a próxima etapa. Mas, a princípio, onde a gente pode usar o gel? Provavelmente é aqui, né? O único lugar que eu vejo que o gel daria uma... Uma boa ideia para a gente. Só que não deu muito... Muito espaço ali, né? Se eu usasse o gel... Aqui não cabe um portal. Cabe? Não. Cabe? Então vamos jogar o gel aqui. Vai que... Não, não deu muito certo pelo mesmo motivo. A gente não consegue gel até chegar ali. O suficiente, por exemplo, para eu... Sair voando para algum lugar. Tá, vamos tentar o básico. Jogar isso aqui. Pegar esse cubo. Tentar não cair por esse buraco. Né? É uma coisa importante. Volta aqui, cubo. Ok. A gente... Trava isso aqui. Beleza. Trava aqui também. E aqui. E espera não morrer. Beleza. Primeira parte, tranquilo. Segunda parte... Nossa, que susto. Tá, o que isso aqui faz? Me mata? Me mata. Tá. Então eu vou ter que colocar o cubo de cá. Deixar ele escorregando e passar correndo para lá. Mas ainda assim eu precisaria do cubo. Tá, o cubo vai cair no portal laranja. Então eu posso colocar um portal azul do lado de lá e pegar o cubo. Se o cubo escorregar aqui, ótimo. Está escorregando. Sai correndo. Vamos, vamos. Continua. Não vai continuar a cair, não? Que delícia. Ué, por que que... Por que que você fechou aqui, meu amigo? Eu não jogo um portal ali. E eu... Vamos colocar... Vamos salvar aqui. Mas provavelmente eu vou morrer se eu passar aqui, né? É. Tá, então eu não devia ter salvado aqui. Na verdade, não importa, né? Eu vou voltar no lugar certo. Que é lá embaixo. Ah, meu Deus. Tá. Carregar jogo... Carregar jogo... Este aqui. Salvo automaticamente quando a gente apertou aquele botão de pegar o cubo lá. Ok. Como que a gente vai fazer para fazer com que esse cubo feche? Vamos entender o que acontece aqui. Se eu colocar o cubo aqui... Ele desliga a porta por uns segundos. Mas não é o suficiente. Eu teria que jogar alguma coisa bem rápida. Bom, pessoal. Estou de volta aqui. Antes de eu passar essa fase para vocês. Queria dizer que por burrice minha. Eu passei esse nível. Passei o próximo. Andei na frente. E passei outro. Antes de descobrir que aquela hora que eu pausei o jogo. A hora que eu voltei a gravar. Eu não gravei o áudio do jogo. Então eu vou refazer isso aqui. Como agora eu já tenho a solução. Tanto desse quanto da próxima câmera. Provavelmente eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então tá. Eu descobri que a minha ideia original. De fazer o cubo arrastar. Estava certa. Só que eu só precisava de ter molhado o cubo de laranja. Aí outra coisa. A gente vai precisar de pintar aquilo ali. Ali pra frente. Pra poder sair correndo. Beleza. Acho que está pintado o suficiente. Vamos dar uma olhada aqui. Uma olhada aqui. Vamos lá. Ah, eu odeio entrar aqui. Obrigado. Pra gente voltar é um saco. Ok. Vamos lá. Pula pra cá. Pula. 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 Beleza. Então assim que aquelas portas fecharem. A gente solta o cubo aqui. Ele vai começar a escorregar. E a gente vai chegar do outro lado. Uma já foi. A outra já foi. A outra já foi. Já vamos até lançar. O portal ali. Pro cubo já cair direto. Então beleza. Agora essas duas portas se abriram. Portas não, né? É. Portas. Vamos colocar assim. Certo. Então a gente tem opção. Pra que eu precisava disso mesmo? Ah, tá. Então a gente precisa jogar isso aqui. Porque a nossa intenção é chegar do outro lado. Certo? E agora a gente joga isso aqui. Isso aqui. E eu vou precisar desse cubo pra apertar ali. Só que... Eu também vou precisar do cubo. Assim que eu... Não, peraí. Eu preciso fazer isso aqui primeiro. Se eu soltar esse cubo de cá... Vamos entender. Dá pra eu colocar o cubo aqui. Mas não é aqui que eu preciso do cubo. Eu preciso do cubo ali embaixo. Volta aqui, cubo. Tá. Vamos soltar o cubo aqui. E... Agora... Aquele portal ali eu preciso jogar... Cadê o portal laranja ali? Como é que é que eu tinha feito? Eu sei que eu preciso jogar... No final eu vou precisar ter jogado um portal ali em cima. Vamos jogar o portal laranja aqui... E ver o que acontece. Se eu sair daqui eu não vou conseguir voltar. Certo? É... Ah! Já sei. Eu vou precisar do cubo de volta. A gente solta o cubo aqui. Deixa um portal ali. E um portal ali. Exatamente. Na verdade esse portal já pode até ficar aqui. Então o que vai acontecer? Eu desço. Deixa eu salvar aqui só para garantir. Mas vamos pegar um outro cubo aqui. Aí sim aquilo ali vai desfazer. A gente pega esse cubo aqui. Que a gente vai precisar dele. E agora esse portal vai soltar a gente lá naquele... Naquele buraco ali em cima. E a gente vai só... Vim correndo. Provavelmente vamos cair nessa... Meleca azul. E pronto. Terminamos o nível. Ali embaixo tem algumas coisas interessantes. Tipo... É basicamente só uma coisa para... Se a gente pular errado aqui. A gente cai ali. E aí tem um lugar ali em cima. Ali naquela parede branca. Para a gente poder voltar caso a gente precise. Mas a gente resolveu. Então vamos chegar. Eu finalmente broke into that thing server. I'll try and learn more about what's going on. But I'll keep you posted. Certo. Essa câmera aqui é um pouquinho mais complicada. E por um pouquinho eu digo bastante mais complicada. Mas eu quebrei a cabeça nela um bocado de tempo. E vamos ver se eu consigo refazer. Detalhe. Eu passei essa câmera há dois dias atrás. Então eu não sei se eu vou me lembrar de como que faz as coisas. Vamos cair por aqui. A gente pula para cá. Ok. Então aqui é a primeira parte do nosso... Do que a gente tem que resolver. Ali em cima tem um laser. E eu esqueci de pegar o cubo. Ok. A gente tem um cubo aqui. E esse laser de cá. A gente... Se eu... Se eu apertar ali. Com esse laser. O que acontece? Isso aqui troca de lugar. Aquela barreira azul que estava de lá agora está de cá. Então na verdade o que eu vou fazer? A gente vai jogar esse portal aqui. E... E daqui mesmo a gente acerta ele de lá. Só que... Se eu jogar um portal aqui. Eu posso ficar aqui no meio. Jogar esse portal aqui. Um pouquinho mais para cá. Isso. E agora eu jogo esse portal de lá. Certo? Porque se eu jogar o portal ali... Como é que é? Tá. Agora eu tenho um jeito de passar para lá. Só que o que eu não tenho... É um jeito de subir ali. Eu vou precisar subir ali. Porque esse cubo aqui vai ter que ir para o lado de lá. Ah não. Para passar o cubo para lá é fácil. É só eu fazer isso. O problema é que eu preciso chegar lá em cima. Ah. Na verdade. Se eu... Eu acho que eu preciso fazer o seguinte. Vamos voltar com esse cubo para cá. E jogar o portal ali em cima. Lembrando. É bem difícil essa parte. Talvez eu não lembre exatamente como fazer. Tá. Fazendo isso. O que eu quero? O que eu preciso? Ai. Se eu ficar de cá. Eu consigo jogar o portal ali. Mas aí. Tá. Se eu jogar o portal aqui. Esse portal laranjado. Ah tá. É isso mesmo que eu tinha que fazer. Tá. Aí eu jogo o portal laranjado. Não. Eu preciso daquele cubo aqui em cima. Como que eu faço isso? Hein? Porque eu preciso passar com esse cubo para lá. Se eu cair ali. Eu não vou ter saída. É. Vamos pensar aqui. Joguei o cubo para lá. Agora eu preciso desse cubo do outro lado. E eu também do outro lado. Então. Se eu fizer. Se eu jogar o portal laranjado ali embaixo. Eu perco todo o meu progresso. Ah. Eu posso fazer assim. Se eu jogar o portal azul de cá. E de cá de novo. Agora eu posso. Isso. Eu deixei aqui mesmo. Ok. É. Vamos passar com cuidado aqui. Para a gente não. Não sofrer danos. Vamos soltar esse cubo aqui. A gente aperta esse botão. Vai liberar essa parte aqui. Beleza. Agora a gente tem acesso a isso aqui. Ok. Esse cubo aqui. Eu vou precisar dele ali na frente. Ou não. Como é que é. Vamos lá. Vamos tentar lembrar de novo. Se eu jogar. Este portal aqui. E esse portal ali. Vai. Por que que eu não. Ah. Eu não posso jogar. Desse lado. Tá. Vamos deixar o cubo aqui embaixo. Só para garantir. Porque eu tenho a impressão. De que a gente vai precisar dele. De outro. Em outro lugar. Tá. É. Beleza. Se eu apertar esse botão aqui. Aquilo ali desfaz. Então é isso aqui que eu tenho que fazer. É. A gente vai jogar um portal ali. Apertar esse botão. E. Um portal. De. K. Só que. Primeiro eu precisava. De ter. O cubo. Ali. Certo. Então. Vamos deixar ele passar. Daí a gente lança esse portal de cá. E o portal daqui. E aperta. Isso. Aí o cubo desce para mim. Sai. É. Obrigado. Certo. O próximo passo é chegar ali em cima. Que é relativamente fácil. Se eu. Passar para lá. Certo. Nem vou precisar desse. Ah não. Vou precisar sim. Porque ali em cima tem uma. Tem um botão. Ok. Pegamos o cubo. Então o que vai acontecer. Vou jogar um portal ali. Outro portal. De lá. Eventualmente. Vamos fazer assim. Vai ter que ser um negócio meio rápido. Eu vou jogar o laranja aqui. Vou cair pelo laranja. Sair ali. Aí eu jogo o laranja ali. É. Só que eu tenho que ser ninja. Porque eu tenho que jogar o cubo na frente. Então vai. Laranja aqui. Laranja ali. Isso. Pega o cubo. E sai correndo. Isso. Beleza. Eu tenho a impressão que o Virgil não vai conseguir. Tirar esse cara da nossa cola. Bom galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Como eu disse. Eu refiz o que eu já tinha feito. Ainda assim quebrei a cabeça um pouco para relembrar. Mas vamos ver o que a gente faz no próximo. No próximo puzzle de Portal Stories Mail. Fiquem ligados aí. Para mais episódios aqui no canal. Falou.